Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri — O que é que o sinforoso tá fazendo aqui, mano? — Não tem nada, não tem... — Tá, foda-se. — Não, olha pra mim! Caralho, que jogo desgramado Aqui tá tudo trancado, né Pois é, cara, eu comei uma paçoquinha Ficou metade preso nos meus dedos Que nojo, né, véi Mas é bom, véi Adoro paçoquinha, mano Então, queria... Tô ouvindo alguma coisa? Parece que eu tô ouvindo, mas acho que eu tô louco, na real Deixa eu dar uma saída Vamos ver o que tem aqui fora Né, faz tempo que eu não venho aqui Vai aqui, né Vai aqui Enrique, como estás, Enrique? Enrique está bem Enrique Enrique é meu brother Aqui tá fechado Mano, é um cemitério essa porra, mano Tem a porra de um túmulo ali Vai dar caca, véi Espero que eu não precise ir aí Só porque eu falei, véi Tem bicho voando aqui ainda? Não sei, véi Eu já não sei o que eu tenho que fazer, véi Eu tenho que esperar novamente o cara Isso que é foda, né, véi Podia dar pelo menos uma dica do que eu tenho que fazer, né, véi Mas não O cara espera meia hora até ele me... O que é isso aqui? Ah, tá Até ele resolver me contar o que eu tenho que, né Que tá ouvindo Eu não vou com luz acesa O sinforoso não tá aqui O sinforoso não tá aqui Tá Tá, mano E aí, véi Por quê? O que aconteceu? O que aconteceu? Não Olha essa porra, véi Ai, uma chave Ótimo Obrigado, caixinha, mano Obrigado, não Ai, caralho O jogo, véi Mano, eu não quero Esse jogo tá muito ruim de gravar, véi Eu não tô gostando Nossa, tá muito tenso Não tá bacana, tá ligado? Eu tô ficando muito tenso, véi Ai, daí dá meio que desânimo Não desânimo, véi Eu gosto de gravar porque tá bom Mas eu não quero porque tá tenso, tá ligado? Vocês me entendem? Não sei, véi Perfeito Vamos lá Ah, é uma carta Ótimo Pilha Ótimo Beleza Tem mais alguma coisa? Tem chave? Não tem chave, né? Não, nada Procede? Bom, procede Não tem nada Vou ler a carta Vamos ver Calma Só confirmar Beleza, vamos lá Viu? Espantaram na casa ontem à noite O que diabos está acontecendo? Ah, não O Enrique, não, mano Por favor Por favor Enrique é meu brother Eu já acabei de dizer que Enrique é meu Mano, incrível Tudo que eu falo acontece Dia 21 Vou ficar rico E vocês todos vão ter muita saúde E dinheiro também, tá? Vai que, né, véi Imagina Tudo que eu falo acontece, né, mano Eu falei Enrique é meu brother Espero que eu falei Espero que ele não crie vida Não sei Mas ele criou Agora O que que eu vou fazer? Eu vou lá ver o Enrique Já não basta o Sinforoso Mas agora o Enrique também não Enrique não Por favor Por favor Enrique não Oh my God Não é possível Que o Enrique tá se mexendo agora Também, mano Não é possível Não é possível Enrique não, velho Enrique não Enrique não Não está se mexendo Perfeito Você foi a dica, né Foi a dica A dica foi você, Enrique Tá? Ele escreveu Do espantalho Você é o espantalho Agora É o seguinte Você vai ficar aí Tá bom? Eu sei que tá chove Eu não acredito, mano Não é possível, mano Eu tava falando com ele, mano Ele saiu assim Sem nem terminar de me ouvir, velho Cadê a educação, mano? A educação ficou no gato É, eu tô meio que chorando, mano É sério Tô dizendo lágrima no meu olho, velho Tá bom Para, porra! Aham 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 Caralho Eu não quero mais jogar isso Ai, caralho Por que que eu comecei a jogar esse jogo? Cadê o Enrique? Eu não sei onde eu tô indo, velho Eu não sei Sinceramente Eu tô só procurando o Enrique Eu não sei onde ele foi se meter, mano Esse espantalho louco Ai, caralho Ai, caralho, velho Ai, caralho Porra, peru Ah, mano Eu nunca vou achar esse espantalho, velho Mas nunca mesmo É a porra de um espantalho, mano Como que eu vou achar um espantalho, velho? Não se acha um espantalho E aí, senhora Como é que tá aí? Sendo uma pintura Bacana a vida? Bacana A minha não tá bacana, não Cadê uma deita? Hum, gente Me arrependi tanto De ter começado a jogar esse jogo Que vocês não tão ligado Tem duas portas trancadas aqui Galeras interessantes, mano Só falta, né? Ter a porra de uma chave lá no... No... No espantalho E eu não vi, né, velho O Enrique tá dormindo, mano Tá embaixo da cama, Henrique Por favor, né, Henrique Não vamos foder comigo, não, mano Tá no banheirinho, não? Aqui tá trancado, né? Bom, gente Tô na busca, velho Do espantalho Já já o cara aqui fala Ah, encontrei um espantalho Na sala, velho Ouvi um espantalho na sala Eu tô andando de noite mesmo, velho Quem vê pensa que eu sou corajoso Pra caralho nesse jogo Mas eu tô fingindo apenas Porque eu tô, na verdade, com o cu na mão, mano Nessa porra Aqui que pariu, viu, velho Eu vou sair, mano Vou sair de novo, velho Eu vou lá fora, mano Eu vou olhar o Enrique Se ele voltou pra lá, mano Não, ele não voltou porra nenhuma O cara tá na casa Para! Ai! 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 Cadê? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Ai, chave Sabia que o Enrique Pileira da puta Aquele desgraçado Caralho, velho Maluco Essa porra, mano Procura a porta Procura a porta, mano Meu coração tá na mão Tô trancada Grita! Grita, filha da puta Filha da puta Foda-se Já sou homem agora Não que eu não fosse antes Mas agora eu tô mais É lá em cima É lá em cima, mano É lá em cima É um dos quartos lá de cima, velho Vamos Como é que sobe? É aqui, velho Caralho Ai, minha sanidade Tá muito na merda É que É que eu deixei Minha câmera em cima, velho É que Eu não sabe, né Que não faz tanta Tanta diferença isso Mas tem uma barrinha Ali do lado esquerdo Que é tipo uma barra de vida E conforme Quando o jogo percebe Que eu tô assustado Sei lá, mano Quando acontece alguma coisa Vai abaixando, tipo E tá bem baixo Tá bem vermelho Eu não sei se eu Se eu mudo a câmera de lado Eu não sei, velho Aqui eu já fiz todos, né Do outro lado Eu sou uma bosta Ai, eu achei Para, porra Ah, não Manequins não, mano Manequins não, velho Tá, ah, é uma carta Perfeito Pelo menos o dia vai acabar Acabar Tem carta aqui? Não Fora-se Vamos ler Dia 21 Linda não aguenta mais Ela quer ir embora Queríamos ir pela manhã Mas o carro não funcionou Não funcionou Teremos de permanecer Mais um dia Puta merda, velho Bom, gente Por mim já deu hoje Já gravei dois episódios Disso hoje Já deu, mano Minha cota Dia 22 Faltam 8, velho Então, esse vídeo Vai ficar por aqui, gente Espero sinceramente Que vocês tenham gostado É, eu tô gostando Tô tenso pra porra Mas tô gostando do jogo, mano Tá muito bom, velho Mas eu quero que termine logo, velho Pra, nossa, mano Tá, tá Não vou dizer que o jogo Tá tão bom Estilo Outlast Porque Outlast, né Também é, porra Outlast foi espetacular Mas tá me deixando muito tenso Esse jogo Com medo, sabe Tipo Eu não sei explicar, mano Só sentindo Mas estilo Outlast Mesmo sentimento, assim Ruim, sabe Então tá tenso Porque o jogo é bom, velho Então é isso, gente Comenta o que acharam Nos vemos no próximo vídeo Graças a Deus Até lá Um abraço Falou E aí E aí